Olá pessoal, bem-vindos ao canal TecInfo. Meu nome é Jonathan Trajano e neste vídeo eu mostro a vocês como acessar e configurar a BIOS de um PC antigo para que você possa dar boot pelo pendrive e iniciar uma formatação. Para isso você vai precisar ter em mãos um pendrive preparado com o sistema a ser instalado. Aqui no canal eu tenho vídeos ensinando como preparar o pendrive para uma formatação. O link vai estar na descrição. As teclas mais comum para acesso a BIOS são DEL ou DELETE e também F1, F2 ou ESC. Eu vou deixar na descrição uma lista com as teclas para acesso a BIOS e ao menu boot. Sabendo disso você vai testar as teclas até encontrar a forma de acesso a BIOS do seu computador clicando várias vezes na tecla escolhida assim que o computador ligar. Agora vamos às configurações. Primeiro vamos restaurar as configurações padrão da BIOS. Com as teclas de navegação escolha a opção Load Default Settings. Clique em Enter. Com isso você vai estar restaurando as configurações padrão de fábrica da sua BIOS. Agora escolha a opção Advanced Setup. Clique em Enter e vamos configurar o primeiro dispositivo. Aqui vamos configurar o primeiro dispositivo de boot. Nesta opção muitas pessoas não conseguem encontrar o pendrive porque é necessário primeiro fazer a configuração em Hard Disk Drive. Selecione a opção Hard Disk Drive e clique em Enter. Na primeira opção clique em Enter. Selecione seu pendrive e clique em Enter novamente. No seu caso vai aparecer a marca do seu pendrive. Clique em ESC e note que o primeiro dispositivo de boot boot já foi alterado. Vamos clicar em F10 para salvar as configurações. A minha BIOS salva em F10. Na sua pode ser F4 ou F6. O computador irá reiniciar e irá iniciar a instalação do sistema operacional. Vamos agora para o segundo modelo de BIOS. Note como esta é diferente. Primeiro vamos restaurar as configurações de fábrica dessa BIOS. Note que aqui você deve clicar a tecla Y e em seguida Enter para que salve as configurações. Em Advanced BIOS vamos encontrar o primeiro dispositivo de boot, o segundo e o terceiro. Vamos alterar o primeiro dispositivo e colocar a opção USB HDD. Agora vamos na opção Hard Disk Boot Priority. Aqui você deve mover o pendrive para a primeira opção, utilizando as teclas mais e menos. Com o pendrive selecionado na primeira opção, clique em F10 para salvar e depois Enter. O computador irá reiniciar. Em alguns computadores irá aparecer esta tela. Você deve clicar na barra de espaço para que o computador inicie a formatação. Se o pendrive estiver preparado corretamente, neste momento o sistema operacional de sua escolha irá iniciar. Siga com as configurações do sistema. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que vou tentar te ajudar na medida do possível. É isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram este vídeo e até a próxima.